Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal Rapaziada, hoje eu não vou falar muito não porque o vídeo é pouco longo, tá ligado? Hoje eu só vou reagir, mano, a história do level up, rapaziada É uma inspiração pra qualquer criança, qualquer jovem, até mesmo adulto que joga Free Fire É um dos melhores jogadores de mobile, rapaziada, que temos no Brasil, mano Porra, cara, eu sou muito fã dele, rapaziada E eu espero que ele veja esse vídeo Até se não der like mesmo, tá suave Mesmo que você vê esse vídeo, tá ótimo E é isso, pô Rapaziada, tá longo pra caraca o vídeo, então é isso, troca Tamo junto é nóis, me segue lá no meu Instagram Que é PH Vlogs, que é o 2S no final Tamo junto é nóis, bora logo pra esse react, fé Olá, meu nome é Samuel Nasci em Salvador, Bahia, numa favela chamada Inferninho, no Costa Azul A nossa casa era feita de tábua, com um telhado mais quente que existia Chamado ternite e piso de cera vermelha Pra quem é das antigas sabe como é que funcionava o telhado de ternite Que é um telhado que absorve calor, que tudo que fica dentro fica muito quente Minha cama era em cima de blocos e meu irmão dormia na sala numa cama de ferro Infelizmente nossa infância foi muito marcada, uma infância muito dura, sabe? E a gente passou por muitas dificuldades Morávamos perto de Matos e por conta disso ficavam muitos ratos dentro da nossa casa Tinha vezes que entrava uns ratos gigantes dentro da nossa casa Rato, aranha, formiga de fogo, barata voadora Querendo ou não, foi uma época da nossa vida que realmente marcou Que não tem como esquecer nunca mais Morávamos no pé da ladeira da favela Na frente de um bueiro de esgoto numa rua sem saída Sempre que chovia, o esgoto transbordava E enchia nossa casa de esgoto E quando chovia também, como a gente morava no pé da ladeira da favela Sempre que chovia, os lixos que ficavam no topo da favela Descia e ia pra nossa casa Querendo ou não, foi uma fase muito difícil da nossa vida Porque além de a gente passar por goteiras Passar por bichos Ainda entrava esgoto dentro da nossa casa Era um telhado que esquentava muito Que era muito calor dentro da casa E imagina, você tá de boa dentro de casa E do nada, botar um bocado de barata, um bocado de aranha, rato E foi uma infância muito desafiadora pra gente Na época da favela, minha mãe proibia eu e meu irmão sair de casa Porquanto que a favela era muito perigosa E ela tinha medo de a gente sofrer bala perdida E também tinha muito tráfico na favela Mas vocês sabem, mãe quando quer proteger A gente tem que obedecer Porque mãe é mãe, né mano? Quando ela fala, sempre acontece Morava eu, meu pai, minha mãe e meu irmão na casa E graças a Deus A gente nunca chegou a passar fome Porque meu pai era muito esforçado Ele trabalhava como garçom Chegou uma época também que ele começou a trabalhar como zelador Entre outros picos que ele ia atrás E graças a Deus Ele trabalhou bastante E pelo menos isso não aconteceu com a gente Me lembro do computador O computador branco que a gente usava Na época era um computador E a tela O fundo era gigante Sabe? Brancão E uma telazinha pequenininha E o CPU brancão Grandão Gabinetezão, tá ligado? Configuração horrível E a gente usava internet de escada E era internet de telefone Se tirasse do gancho A internet caía Então Era muito engraçado, né? Na verdade hoje é muito engraçado Lembrar disso Porque Foi uma fase que a gente passou Graças a Deus Deus fez dar tudo certo E desde pequeno Minha família sempre foi evangélica Minha mãe era da igreja Meu pai se converteu Depois que minha mãe conheceu ele E eu nasci na igreja Juntamente com meu irmão E durante essa fase da minha vida Eu sempre gostava de cantar na igreja Isso mesmo Eu cantava quando era pequenininho Pegava o microfone E Cantava como o Zaqueu Mano, era muito legal, mano Porque Era uma coisa que eu amava fazer, sabe? Cantar O tempo passou E as coisas foram melhorando No colégio Eu sofria bullying Porque eu era pequenininho E gordinho Até que Chegou uma época E Sempre que o bicho pegava Eu chamava meu irmão Pra me proteger, sabe? Porque Eu não sabia me defender Porque Pô Você com 9 anos 10 anos de idade Você não sabe se defender direito Você não sabe O que fazer O que falar E querendo ou não Eu me sentia mal com isso Quando eu era pequenininho E As pessoas não sabem O que é bullying Bullying É uma coisa que afeta a mente da pessoa Se você faz bullying Pare Porque bullying É uma coisa que Pode levar uma pessoa a depressão Pode levar uma pessoa A mal estar Então Não faça isso Minha vida foi sempre rodeada De muitos jogos Como Ragnarok Mu Rabu Transformice DD Tank Grand Chase Jogos que Marcaram minha vida Sabe? CS Entre outros jogos E como a gente usava Internet de escada Para jogar esses jogos Num PC ruim E internet ruim Era muito complicado Fio de Cristo Era uma época Que Você tentava jogar Pô Se tirasse o bagulho Da O telefone Da Do gancho Já era Acabou a internet Caia tudo E o desespero Sabe? Então era um bagulho Muito complicado Mano Pra quem não sabe Eu comecei a jogar Desde os 6 anos de idade Começando a jogar Ragnarok Foi o jogo que Iniciou a minha vida E Esse jogo Marcou a minha vida Marcou Foi o jogo que Acredito que fez Eu ser O que eu sou hoje Na verdade Eu nunca imaginei Que eu ia trabalhar Com jogos Mas foi uma coisa Que eu sempre amei Desde pequeno Sabe? Foi um jogo Que eu joguei Dos 6 Até os 10 Depois joguei Dos 10 Até os 14 Então Um jogo que Durou muito Na minha vida Sabe? A gente saia de madrugada Pra ir jogar Acordava de madrugada Escondido de todo mundo Pra poder ir jogar E Sei lá Farmar Pegar item Esses negócios Entendeu? Foi uma fase muito doida Tinha vezes que dava certo Eu jogando de madrugada Eu e meu irmão Porque meu irmão Também era um dos Que era viciado Em jogar E Tinha vezes que dava muito errado Por conta que Ou meu pai Acordava de madrugada Por minha mãe Então quando eles Viam a gente lá A gente levava Era ó Sacode Tomava logo uma surra Resumindo O famoso Quando meus pais se separaram Foi uma fase muito difícil Da minha vida Porque Vocês sabem que Quando os pais se separam É a mesma coisa De você estar com o seu coração E seu coração Se partir em dois Porque Pô O pai Completa E a mãe completa Sabe? Querendo ou não Foi uma fase que eu chorei Muito na minha vida Muito Muito mesmo Passei meses Chorando Por conta disso E A coisa que eu mais Queria ver Na minha vida Era meus pais juntos Porém Era uma época Que eles brigavam muito Brigavam muito E isso atrapalhava Em tudo Sabe? Então Foi muito ruim Afetou eu e meu irmão Drasticamente O primeiro celular Que eu recebi Foi um Nokia Tijolão Isso mesmo Que não dava Só dava pra ligar Não dava pra usar nada Aí o tempo foi passando Foi passando Depois que eu fui morar Com minha mãe em São Paulo E fui amadurecendo Até que eu voltei pra Salvador E recebi um Moto G2 Que foi o celular Que eu comecei a jogar Free Fire Durante essa fase De mudança de vida De São Paulo pra Salvador Foi uma época que Desde pequenininho Eu sempre fui da igreja Sabe? Foi uma época que Eu cantava na igreja Dava saudação E foi uma época que Deus agia muito Na minha vida Eu sempre fazia Uma oração Falava o seguinte Deus Me ajuda Me dá uma porta De escape Me ajuda A conseguir Me sustentar A conseguir algo A eu Começar a me sustentar Sozinho E sair de casa E... É isso Me dá um escape Chegou uma época E Deus me ouviu As minhas orações Ele escutou Depois de um tempo Meu irmão chegou em mim E falou assim Ô Muka Você conhece esse jogo aqui? Já ouviu falar? Free Fire Baixa aí no seu celular Pra você ver Joguei a primeira parte daqui Matei 5 Aí eu peguei E baixei Quando eu baixei Eu joguei a primeira parte Eu matei 8 Ele Caramba Como é que você matou 8 Eu matei 5 Mas o que é isso Rapaz Aí eu comecei a jogar Por muitas horas Free Fire Que eu acabei viciando Sabe? E... Durante essa fase Foi uma fase muito complicada Porque... Meu pai não me apoiava De jeito nenhum Mesmo da minha casa É... Tinha vezes que eu jogava escondido Eu pegava Descia Ia jogar Em outro lugar E ia pra escola E jogava Não faz isso não Filho de Cristo E... Mano Foi uma fase Que foi muito complicada Porque eu não tinha O apoio familiar Entendeu? Eu não tinha Aquele Meu filho Joga mesmo E você vai conseguir Ser alguém Você vai conseguir Ter algo Eu não tinha isso Eu jogava escondido Escondido Eu me dedicava A Free Fire Durante 10 horas 15 horas Quando podia E quando não podia Quando... Sei lá Tinha alguém perto Eu não jogava Sabe? Porque era motivo De falar muito No meu ouvido Porque... Tipo... Vocês sabem Que a família Eles querem Que você estude É... Que você Se dedique aos estudos Que você seja alguém Mas só que a família Hoje em dia Não sabe como é que funciona O mundo de jogos E nem eu sabia Como funcionava Sabe? Eu só peguei E me joguei Peguei E me dediquei Ao máximo Fui pra cima Com garra Foco Força E fé Tinha vezes que As pessoas falavam Coisas sem pensar E acabavam machucando Falavam que eu não ia ser ninguém E eu não ia conseguir nada Que... Nada disso que eu tava fazendo Não ia dar certo E... Esse jogo não ia me levar A lugar nenhum E... Eu ia ser um fracassado Que... Eu não ia conseguir nada 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 E... Querendo ou não Uma fase que foi muito complicada Por conta que Quando você quer se dedicar a alguma coisa Você sabe que Quando as pessoas vêm E vem te julgar Acaba mexendo no fundo No nosso interior E... Às vezes Palavras Doem mais do que ações Porque a palavra Vai no fundo da alma E ao decorrer desse tempo Quando virou pra 2018 Em janeiro Eu comecei a trabalhar Como jovem aprendiz E aí comecei a trabalhar E tal E tal E foi na época Que eu já tava No canal do YouTube Tem que ver o... O motosão da minha nave Ela acelera e faz Eu tô aqui na minha nave Que eu contratei Olha Se liga só Aqui é coisa de rico Rapaz Minha nave Foi 500 mil reais Durante essa fase Eu peguei Comecei a criar o canal No YouTube Peguei Tinha 30 e poucos inscritos Comecei a me dedicar Meu irmão sempre chegava em mim E falava Pô Muca Vai Continua Até que eu bati mil inscritos Em três dias Quando completou Um mês de canal Eu completei Seis mil inscritos E assim foi Foi passando Aí completei Três meses de canal Nove mil inscritos E foi passando 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 Querendo ou não Foi uma fase muito difícil Da minha vida Sabe Que Era aquilo Ou eu parava com tudo E já era E aí eu continuei Até que eu peguei 25 mil inscritos E aí Minhas views Pegavam Cinco mil visualizações Por vídeo Quando eu peguei E bati De 30 mil inscritos Minhas views Continuaram na mesma E eu comecei a ficar triste Porque as visualizações Além de estar as mesmas Estava começando a cair 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 E eu já estava Começando a pensar Meu Deus O que eu vou fazer Da minha vida Como é que vai ser Como é que vai funcionar Sem isso aqui Esse aqui é o meu último Ponto de escape Esse aqui é o lugar Que vai me fazer feliz Eu vou gostar de trabalhar Porque vocês sabem Eu sempre gostei de jogos Sempre gostei de Me dedicar aos jogos Que nem Desde 6 anos de idade Eu jogo games Então Uma fase muito complicada Hoje eu entendo Minha família Que Como eu ficava Jogando, jogando, jogando Eles queriam que Eu tivesse um futuro digno Mas Às vezes Os futuros que os pais querem Não é os futuros que Os filhos querem Às vezes Os pais querem Que o filho seja Jogador de futebol Seja ator Seja jogador De games Quer que seja um juiz Um advogado Ou algo do tipo Mas nem sempre Os filhos querem isso Uma coisa que eu tenho Para dizer para você É Siga Seu sonho É uma coisa Só você conhece O valor dele Você tem um sonho Fazer algo Siga em frente Você tem um sonho Conquistar alguma coisa Siga em frente Porque o seu sonho Vale muito E o seu sonho É especial Depois de 30 mil inscritos Eu comecei A lançar um curso Do Free Fire Eu pegava E ensinava as pessoas A jogar E os alunos Pagavam Para poder aprender a jogar E eu ensinava A todos a jogar E aí eu fui juntando Dinheiro Juntando dinheiro Fui juntando dinheiro Junto com meu canal Do Youtube também Até que eu completei Oito meses De canal do Youtube Aí eu peguei E pensei Pô véi Vou largar tudo Vou largar trabalho Vou largar tudo Tudo mesmo Vou me jogar de cabeça Eu falei Pô vai ser agora Ou vai ser nunca Vou me dedicar Ao meu sonho E se esse é o meu sonho De ser jogador De ser um Youtuber De ser reconhecido Eu vou me dedicar Eu peguei Carguei tudo Trabalho Tudo Sem saber se ia dar certo No dia seguinte Depois que eu resolvi A me jogar de cabeça No meu sonho Eu saí de casa Com um fogão A cama O ventilador E o computador Só Não tinha geladeira Dentro de casa Foi uma época Que na casa Onde eu morava Também tinha o telhado De ternite E esse telhado Perseguiu a minha vida Pensa só Eu fazia live Pingando de calor Porque ficava Muito abafado E muito quente Mesmo com o ventilador O ar do ventilador Ficava quente E eu dormia Sem camisa Sem nada E continuava Morrendo de calor Na casa onde eu morava Tinha um muro Que separava Só um murozinho Que separava A minha casa Da casa do vizinho E sempre que eu fazia lives Eu falava alto E o vizinho Sempre dava morro Na parede Mas eu nunca desanimei Eu sempre continuei Segundo em frente Todo mundo sabe Onde eu comecei a fazer lives Na época Foi na Cube E Essa época Foi uma fase Muito difícil Porque eu jogava 15 horas por dia 18 horas por dia Em live Pra poder completar as horas Porque eu já saí de casa Com um contrato Pra poder fazer 120 horas Em 9 dias Então Peguei e falei Já que eu vou me jogar O meu sonho Eu vou fazer tudo certo Peguei Fiz live Fiz live Fiz live Fiz live Fiz live Fui pra cima Me dediquei E Pra vocês verem Como não tinha geladeira Dentro da casa Tudo que eu comprava Estragava Tudo que eu tentava Comprar Tipo ovo Ou sei lá Pão O pão mofava Queijo Estragava Presunto Estragava Sanduíche Ficava água Fora da geladeira A água Ficava quente Nossa Tudo que eu comprava Estragava Tudo E Essa também Foi uma fase Que marcou A minha vida Que mostrou pra mim Que não ia ser fácil Seguir o meu sonho As vezes a gente pode pensar Pô Também vou me jogar O meu sonho Vou ir com tudo Aí a gente também Tem que pensar Vai ser um negócio Douroso Vai ser um negócio Difícil Vai ser uma fase E vai ser poucos Que vão te apoiar Vão ser poucos Que vão estar do seu lado Eu peguei Me joguei Falei Pô Se não der certo O que eu vou fazer E se não der certo O que O que eu faço Da minha vida Eu ia sair Eu ia sair de casa Só tenho o fogão A cama O ventilador E o pc E se não der certo Esse mês de live Como é que eu vou me sustentar Na época que eu tinha fechado O contrato com a clube Eu não sabia Se eu ia ter retorno E eu peguei Fazer as orações E velho Foi uma fase muito complicada Que eu tive que me jogar de vez Peguei e falei Era Não der certo Estou aqui Para falar Sobre Samuel Lima Levelup 007 O rapaz Que vocês conhecem O apelão O lindão Esse é o meu filhão Que eu chamo de Muquinha Sou irmão do Samuel Me chamo David Lima E nascemos aqui Em Salvador Bahia Morávamos No Costa Azul Num bairro Chamado Inferninho Isso mesmo Inferninho Vocês já imaginam O inferno que era Porque era inferno Porque era quente Inferno Porque era o último barraco Um beco sem saída Quando dava muita chuva pesada Era um lugar que inundava A nossa casa Era a última casa De uma ladeira Uma ladeira Uma rua sem saída E quando a gente chegava Da igreja Ou chegava da rua Que a gente chegava Perto da nossa casa A gente via A nossa casa Alagada Com ratos mortos Boiando Fezes Lixo Quando chovia Porque quando ele era pequenininho Eu gostava muito Eu gostava muito de brincar Com aquele videogame Do Paraguai Com ele Aquele que ficava pulando E comendo pichinhos Tinha o Mário E a gente jogava muito junto Eu e ele E David E a gente brincava E a nossa vida Era assim A nossa infância Foi marcada por jogos Sempre gostávamos de jogar Principalmente jogos online E quando a gente jogava A gente sempre causava dor de cabeça Para muita gente Fazia confusão Era muito divertido Era muito bom E um dia Samuel estava em casa E eu já estava jogando Esse jogo E eu decidi Lembrei né Rapaz Vamos mostrar isso para Samuel Para a gente jogar juntos E eu mostrei para o Samuel E quando eu mostrei Era o Free Fire Quando Samuel viu aquele jogo Ele colocou no coração Esse vai ser o meu sonho Eu vou me dedicar muito E Samuel Se dedicava demais Samuel jogava Quase 17 horas por dia Treinando Se dedicando Para melhorar Esforçado Você veio morar comigo Após a separação Ficou aqui comigo E as palavras que você me disse Marcou o meu coração Mãe Não importa se eu for passar fome Mas eu vou para a senhora E eu te dei a opção De você ficar com seu pai Porque eu disse Você ia passar dificuldade Mas você disse Que queria estar comigo Obrigado meu filho Porque você foi um grande presente De Deus para mim Ao estar comigo aqui Foi a melhor coisa Que aconteceu Aí você decidiu voltar A morar com seu pai Depois de grande E conheceu o Free Fire E aí foi muita batalha Foi muita luta Foi muita guerra Mas você conseguiu filho Você é onde você está Cada pedrada Cada xingamento Cada briga Cada obstáculo Que você passou na sua vida Serviu para você estar aí Todo pai que ama seu filho Ele decide cuidar do seu filho Falando que Vai estudar Vai estudar menino Já vou papai Pelo cuidado Pelo zelo Do futuro do Samuel Meu pai Mandava ele estudar Olá pessoal Tudo bem Me chamo Denilson Lima Sou pai do Level Up Samuel Lima Depois que percebi Que ele estava se dedicando Muito ao jogo Free Fire Eu não apoiei ele Inclusive me aborreci com ele Por várias e várias vezes Porque para mim Isso não tinha futuro Absolutamente nenhum O desejo que eu tinha Era de Samuel ser um médico Depois ele começou A se destacar no canal Com seguidores E hoje Samuel é o que é Um dos melhores jogadores De Free Fire do mundo E eu fico um conselho Aqui para os pais Eu sei que todo pai Deseja que seus filhos Estudem Que se cobrem E etc Mas se seu filho Tem aptidão Para o jogo Dê apoio ao seu filho Tudo vai dar certo E está aí o Samuel Que todo mundo conhece Samuel é uma febre É um fenômeno Parabéns meu filho Deus te abençoe Saiba que você tem Um pai aqui Um amigo Beijo no coração Te amo Um beijo Eu te amo Meu filho Eu te amo Que Deus te abençoe Mais e mais Tá bom? Fique com Deus Que você É um orgulho para mim Que eu sempre sonhei Sonhos maiores Para vocês Do que para mim Que você é um cara Que eu amo demais E eu fico muito realizado Quando eu te vejo feliz Eu te amo Você é meu amor Não se esqueça Que a família É a base de tudo E nós sozinhos Somos nada Deus te abençoe Viva seu sonho Porque eu estou vivendo ele Com você Beijão Tudo que a gente deseja conquistar Nessa vida E a gente Tem o sonho de conquistar Não vai ser fácil De jeito nenhum Mas tenha força Com o foco Força e fé Me trouxe onde eu estou hoje Não fosse Deus Vocês E todas as pessoas Que me ajudaram Durante a minha Trajetória Nada disso Seria possível Tem pessoas Que até hoje Converso comigo Desde o começo Do meu canal Que eu joguei No início de tudo Tem alguns deles Que estão na liga brasileira De Free Fire E eu reencontrei Todos eles Eles lembram Que sempre que eu ia jogar Com eles Eu pegava e falava Mano Tenho que sair aqui Tenho que sair aqui Porque chegou alguém Que eu tinha que jogar Escondido Uma época que Isso me relembrou tudo Sabe Me mostrou que Caramba Não foi de mão beijada Não Foi um bagulho complicado Foi um bagulho difícil Durante essa minha trajetória Teve muitas pessoas Que me ajudaram E No começo de tudo A primeira guilda Que eu entrei Foi a Bop Depois que eu saí da Bop Eu entrei na Magnatas Que o GG Ace Liderava Depois que eu saí Da GG Ace Eu agradeço muito Eu entrei pra God Uma guilda que Me fez Levantar Sabe Uma guilda que Quando eu entrei Foi revelação E Comecei a jogar X1 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 E isso fez levantar Também Fez levantar no Youtube E eu só tenho a agradecer Ao God Ao coreano Muito obrigado por tudo Que fizeram parte da minha vida Fizeram parte da minha história E hoje Eu tô no Corinthians Free Fire Hoje Eu tô no Corinthians Que é um time de futebol Gigantesco E foi uma coisa que Pô Só tenho a dizer pra vocês Que a favela venceu Todo menino de favela É sonhador Todo menino que sonha Pode acreditar Que se ele correr atrás Do sonho dele Vai dar certo Se você sonha Vai em frente Vai dar tudo certo E depois que eu entrei No Corinthians Primeiramente Cara Porra Tenho meio que falar Entendeu Porque É emocionante pra caramba Mano A tua história E Eu entendo Essa parada De você gravar Num Num telhado Que É muito calor E verdade Porque eu gravo também Onde É uma área Com telhado E sem ventilador Eu sei quanto é difícil Mas enfim Se a gente tem esse sonho Nós temos que correr atrás E O pai do Levo Falou que Queria que o Levo Fosse médico Mas saiba de uma coisa Que todo influenciador De free fire Todo jogador De free fire Até mesmo aquele Que não é muito engraçado Cura muitas pessoas Até mesmo Da depressão Ou aquela pessoa Que tá sozinha Que precisa de atenção Esse Jogador De free fire Influenciador Tá conversando com eles Com ela Até mesmo com essa pessoa E isso é super importante Pra muito Então Saiba de uma coisa Que É difícil Você Tentar Realizar o seu sonho Sem passar por alguma Situações Que até mesmo Possa te Desanimar Entende? Porque isso é obra Do inimigo Rapaziada Infelizmente O inimigo não quer ver você feliz Mas enquanto você tem Deus do seu lado Pode ter certeza Que você tem Tudo Do mundo Nem dinheiro Paga Isso Isso aí Rapaziada Porque Deus Porra Maravilhoso Tem nem o que falar Sem Porra Tem nem o que falar E mano O level up É uma inspiração Pra vários Jogos Várias pessoas Vários jogadores Uma inspiração pra mim Que eu jogo free fire Eu acompanho ele Na Nimo E Eu acho muito Engraçado A live dele Porque ele é um cara Ele Parte pra cima No free fire E isso é brabo Como vários Influenciadores Também de free fire Que eu sigo Do Corinthians Mas o level Também Eu sou um dos caras Que eu sou fã De mais tropa Só aquela palavra Que aquele cara Fez no mundial O Brasil está contigo Level up Porra Isso foi muito emocionante Muito emocionante mesmo E level Se você estiver vendo Esse vídeo Eu quero dizer Que eu sou muito teu fã E não desista De forma nenhuma Do seu Canal Até mesmo Das suas lives Porque é muito importante Pra mim Que eu fico vendo lá E eu acho super top Parabéns Por você conseguir Realizar o teu sonho Por você mudar Sua história E calar a boca De muita gente Que falou isso Troca Tamo junto Até nós Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo